E não olhes para trás A evangelização não pode parar Nós não podemos ficar paralisados É preciso que nós possamos avançar cada vez mais Cada semana que passa o nosso coração se enche de alegria Porque a família cresce Quero mandar um beijo especial a todos aqueles que estão nos acompanhando Pelo app da TV Evangelizar Nesse aplicativo que está se espalhando por nossa cidade Por todos os nossos estados TV Evangelizar tem feito um bem na minha vida, na sua vida Jesus das Santas Chagas Não esqueça também de nos ajudar na nossa evangelização Você pode ser um contribuinte Você pode ser um evangelizador Você pode ser aquele que compartilha também Tudo aquilo que você tem absorvido Tá bom? Não esqueça de participar do nosso programa 999996200 Esse é o nosso WhatsApp Você pode compartilhar Aí a cidade de onde você está falando E também enviar o seu testemunho O seu áudio Tirar aquela foto de toda a família reunida Aí em frente a essa televisão Às vezes você está curtindo Aí na palma da sua mão Hoje nós queremos Tocar em um assunto muito caro para todos nós É falar sobre A aridez E a tristeza Aridez Tristeza Poderíamos colocar e encaixar também aqui O tempo que nós temos que viver De uma enfermidade que tem se alastrado Por todos os lugares Que é a depressão A tristeza da alma Não sei como você deve chamar Como você vai chamar Esse programa vai se tratar desse assunto Parece um assunto muito delicado Muito comum Mas nós podemos experimentar E tirar algo de precioso De tudo aquilo que nós estamos vivendo Quero aproveitar para mandar um abraço A todas as pessoas Que estão nos acompanhando também Pelo nosso Instagram Padre Carlos Alexandre DF Você que quer saber também Mais sobre o Padre Sobre a nossa caminhada Lá na cidade de Brasília Você vai nos seguir No nosso Instagram Beleza? Vamos nos ajudar cada vez mais A compartilhar Se inscrever E estar junto com todos nós Padre Como a gente pode sorrir O programa É um pouco de contraditório Porque você Ligou a tua televisão E falando Sorrir é bom demais Vamos falar de depressão De aridreza e tristeza Dessas coisas Claro Porque nós precisamos aprender Que nós possamos fazer Uma análise Que nós possamos fazer Memória De tudo aquilo que aconteceu Na história da igreja Desde os antigos Para que a gente possa também Colocar na nossa vida Prática A palavra de Deus Como diz São Tiago É preciso que a gente Não seja meros ouvintes da palavra E sim Praticantes E eu já quero te dizer Que hoje nós vamos estar Com um grande pregador Junto conosco Então você já vai preparando O seu coração Para o momento da palavra Você vai preparando O seu coração Porque nós vamos ter hoje Um grande pregador Lá da Arquidiocese de Brasília O professor Ivan Moras Então se você quer Crescer um pouco mais Sobre essa experiência Com a palavra Nós vamos mergulhar Na palavra de Deus Eu recordo Filhos amados Que muitas vezes Na minha caminhada Eu escutei As pessoas dizer Que depressão Maridez Era frescura Quando você vê Alguém que está com depressão Que está vivendo Esse tempo de Secura espiritual Não dá vontade De rezar Tua vontade Cada vez mais De se afastar Da vida de oração A gente fala Aquela pessoa De fato Ela está com frescura Não existe isso Você vai dizer Que frescura É o que o outro passa Porque você não está passando Aquilo que ele está vivendo É muito fácil Eu julgar o outro Quando não estou sofrendo Na minha carne Quantas vezes Nós falamos Que é fácil fazer Aquilo que o outro Está fazendo Quando eu estou Só assistindo Quando você se coloca A fazer Você começa a perceber As dificuldades Como não é tão fácil Eu recordo Que muitas pessoas Quando Estão ali fora Do altar Vamos assim Um exemplo Os ministros da Eucaristia Você que é ministro Da Eucaristia Aí na sua paróquia Olha o padre Celebrando Os coroinhas Ah isso é muito fácil É muito fácil Você ser ministro Da Eucaristia É só distribuir Jesus É só você Levar os utensílios Para o sacerdote Aí quando você Se dedica E se coloca A serviço Aí você se coloca No lugar do outro É gente tremenda São pessoas errando Por quê? Porque é fácil Quando eu não estou fazendo Quando eu me coloco No serviço Tudo aquilo Por mais simples Que eu esteja fazendo Se torna um pouco complicado No entanto Porém Conforme nós vamos Executando Vamos fazendo Nos exercitando Nós vamos Percebendo Que as coisas Se tornam muito mais fáceis Então Filhos amados Eu sou um sacerdote Que há muito tempo Me dedico No cuidado das pessoas Que passam por esses problemas De aridez espiritual De tristeza De depressão Quantas pessoas Eu tive a graça De poder ajudar De sair da escuridão Para poder ir à luz Eu gostaria de perguntar Você está vivendo Esse tempo de escuridão De aridez Na sua vida? Você conhece alguém Que esteja passando E você não consegue ajudar Porque às vezes A gente quer ajudar E a gente não sabe como Nós não somos psicólogos Nós estamos aqui Como sacerdotes E pregadores Mas eu gostaria De que você Começasse a entender Que nem todos aqueles Que passam por isso É por causa do pecado Algumas pessoas vão dizer Ah, estão passando por isso Porque não rezam É só rezar Já escutou? Nós somos muito práticos De dizer o outro Filho, vai rezar As pessoas às vezes Chegam para nós sacerdotes É fácil também Eu como sacerdote A pessoa vir Abriu o coração E eu falava assim Não, vem cá Que eu vou rezar por você Eu vou rezar Pode deixar que Deus Vai te curar Isso é tirar a responsabilidade De escutar o outro Eu me recordo Que já passei Por experiências Extraordinárias De escutar Pessoas que estavam Vivendo A secura A aridez A tristeza A depressão E diversos outros sentimentos E que aquelas pessoas Estavam precisando Simplesmente Que alguém compreendesse Entendesse E ajudasse ela A poder descobrir Sua própria enfermidade Porque às vezes As pessoas não sabem O caminho A gente vai perceber Filhos amados Que os santos Passaram por essa Aridez espiritual Que homens E mulheres Incríveis Passaram por essa Experiência Que talvez você Esteja passando Não quer dizer Que você não Seja incrível Por isso Talvez você Olhe para você E fale Mas por que Eu estou passando Isso É até bonito Porque nós temos Sacerdotes No nosso tempo Odierno Que passaram Por isso Eu gosto muito Da história De Monsenhor Jonas Abib Falecido Há tão pouco tempo Que ele passou Pela noite escura Da alma Que ele testemunhava Que como doia Sua alma Naquela noite escura Naquele combate Interior Poderíamos colocar O padre Marcelo Rossi Que teve a experiência Da depressão O padre Fábio de Mello Também aqui Um grande exemplo Que teve também Que passar Pelo síndrome Do pânico Então nós Podemos Também passar Por isso E se você Está passando Nós queremos Aqui juntos Rezar Mas direcionar O seu coração E dizer Escute Que o padre Vai dizer agora Vai passar Tudo Vai passar Não veio Não entrou E não aconteceu Mas é preciso Que você Persevere E que você Procure ajuda Claro Até psicólogos Se for necessário Você procurar Porque nós precisamos Os sacerdotes Do qual o padre Aqui citou Com certeza Eles buscaram A ajuda dos psicólogos Então Nós queremos dizer A você Que está agora Nos ouvindo Que a palavra De Deus Ela é fundamental Claro Claro que nem Todo mundo Vai adquirir A depressão Porque não reza Mas eu quero te dizer Que quem reza Vai ficar muito mais fácil Para você sair Dessa Aridez Sair dessa tristeza Ou daqueles sentimentos Ou daqueles sentimentos Que você esteja passando Do nada As pessoas Têm vontade De tirar A própria vida Do nada Você quer desistir De tudo Na sua vida Então Esse programa Nós queremos Dizer a você Que nós Queremos Colocar o nosso coração A nossa intercessão Uma equipe Enorme Está se dedicando Para poder Rezar por você Então Não deixe de participar Não deixe de enviar O seu nome O nome das pessoas Que você gostaria Que a gente intercedesse Nós temos uma equipe Que intercede Por você Pelo seu nome Envie a foto Da sua família E nós queremos Intensificar Eu quero mandar Um beijo especial A todos aqueles Que nos acompanham Da cidade De Brasília Você candango Do entorno Eu gostaria De aproveitar Aqui a TV Evangelizar Para fazer um convite Muito especial Todo dia Primeiro De cada mês Nós temos A missa Dos milagres Das rosas De Santa Terezinha Do Menino Jesus Todo dia primeiro Independentemente De qual dia Cai o dia primeiro Nós temos A missa Dos milagres Das rosas De Santa Terezinha Do Menino Jesus E tem feito Milagres Milagres Extraordinários Na vida De tantas pessoas Se você é de Brasília Do entorno Ou se é do Goiás Também Muitas pessoas Estão vindo De outros estados Essa missa Acontece ao meio dia E acontece também Às 19 horas É uma missa Que tem levado Muitas pessoas Novamente Ao encontro Com Deus Pessoas Que foram curadas Da depressão Da opressão Pessoas Que pediram A graça Do emprego Então nessa missa Nós queremos Rezar também Pelo seu milagre E qual é o seu milagre? Eu gostaria de apresentar Para Deus E como todo O nosso programa Nós queremos pedir Que você vai abrindo O seu coração Que a gente possa preparar Porque daqui a pouco Nós vamos ter A pregação da palavra Com o professor Ivan Moraes Eu gostaria Eu gostaria Que a gente pudesse Agora Apresentar O nosso coração Com tudo aquilo Que nós estamos vivendo Às vezes você fala Padre Eu nunca tive depressão Nunca tive A minha noite escura Será que um dia Isso possa acontecer Comigo? Todo mundo tem que passar Por esse mal Não, filho amado Se você não Nunca passou Eu só quero Que você aprenda A também A respeitar As pessoas Que passam Nem todo mundo Vai ter as mesmas Enfermidades espirituais Mas é preciso Que eu conheça A dor do outro Para poder ajudar Gostaria de estender As minhas mãos A você Que nos assiste agora Você que está Nesse momento Lutando Com crises de ansiedade É Muitas e muitas pessoas Com crises de ansiedade Então vamos clamar juntos Gostaria que você pudesse Agora Abrir o seu coração Para essa graça Para essa bênção Para essa transformação Você que está em casa Muitas vezes Você tem se colocado De pé Nos momentos Em que nós estamos rezando E nós queremos agora pedir Que o Senhor Vá acolhendo Todas as tuas intenções Muitas pessoas Já ficaram até felizes Dizendo Ixi Padre É mesmo Padre Padre também tem depressão Padre Claro meu filho Padre até morre também Padre come Padre se alimenta Padre dorme Padre também Tem os mesmos sentimentos Nós fomos tirados No meio do povo Sacerdote é tirado No meio do povo As vezes as pessoas Acham que nós somos Alienígenas Que não precisa de descanso Eu até me recordo Que um dia A pessoa falou bem assim Vem cá Padre Eu queria te perguntar Um negócio Toda cheia de arrogância Você já conhece A pessoa arrogante Já fiquei super simpático Com ela Ela fala Padre O demônio tira férias Aí eu falando Esse tipo de conversa É de alguém chato Gente chata Você identifica Pelo tipo de papo Viu Já vou dar uma dica Para você Eu falei Por que meu filho Eu já procurei Aqui é tempo de férias Né? Em janeiro Eu já procurei Um monte de paróquias Aqui os padres Não tem ninguém Tá tudo de férias Como que padre Tem que tirar férias O demônio tira férias Aí eu falando Não meu filho Ele tá na minha frente Agora Ele não tira férias Então Ele ficou meio assim Falei Não padre Mas assim o senhor Me ofende Eu falei Assim você ofende Os meus irmãos sacerdotes Que precisam do descanso E pessoas como você Ao invés de ajudar O sacerdote a descansar Então você filho Ao invés de ficar Às vezes atrapalhando A vida dos nossos sacerdotes Os padres precisam também De descanso Os sacerdotes precisam também Do seu momento Particular com Deus Ou vocês acham Que nós somos uma máquina Não Nós somos seres humanos Que fomos ungidos E consagrados Para que a gente faça Da vida de vocês Cada vez melhor Então essa pessoa Saiu dali Ali não com raiva do padre Mas também repletindo Atendia a confissão dele E com certeza ele entendeu Que ele precisava Era rezar pelos sacerdotes Porque se não tinha sacerdotes É porque estava faltando vocações Esse é o programa Falando com Deus Você já vai pegando A sua palavra Já vai separando aí As sagradas escrituras Porque hoje nós vamos ter Um momento profundo Com a palavra de Deus E depois Um momento de cura interior Diante de Jesus Você gostaria De ter aquele encontro Maravilhoso Com Jesus No véu do sacramento Então se prepare Daqui a pouco Nós vamos estar juntos Diante da palavra E diante da eucaristia Esse é o programa Falando com Deus Na TV evangelizar Não esqueça Todas as sextas-feiras Às 20 horas Nós temos o encontro Marcado Que Deus abençoe Que Deus possa conduzir Esse momento tão especial Do nosso programa Falando com Deus Abre teus braços Ao pai de amor E vê que ele te ama Lança fora a tristeza E não olhe para trás Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais É, estamos de volta Com o programa Falando com Deus Com esse tema tão maravilhoso Nosso coração com certeza fica na expectativa De poder ouvir algo que possa nos ajudar Nada melhor do que para escutar as Sagradas Escrituras E hoje nós já queremos aqui apresentar para vocês Um convidado muito mais que especial Não só um pregador Como um grande homem Que o padre conheceu, um grande amigo E hoje nós estamos aqui em mais um programa Dividindo aqui esse momento especial Quero que você já aproveite Para pregar as suas Sagradas Escrituras Porque nós vamos ter aquele momento especial Que você se prepare Anote E que você guarde todas as palavras Que serão dirigidas a todos nós Estamos aqui professor Ivan Moraes Que alegria Mais uma vez juntos Seja bem-vindo ao programa Falando com Deus Muito obrigado Todo seu esse lugar Aproveite Vou estar ali bebendo do seu coração mais uma vez Fique à vontade Amém Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Uma boa noite a todos Alegria Poder Mais uma vez Fazer uma experiência Com a palavra de Deus Como o padre disse Eu sou Ivan Ivan Moraes Atualmente moro no Distrito Federal Mas sou Paranaense Isso mesmo Eu sou natural De Colorado Pertinho de Maringá Uma cidade Bem pequenininha Então é uma alegria Poder Pela segunda vez Estar na TV Evangelizar Já estive uma vez Participando da Da noite de louvor E foi uma benção Uma experiência fantástica E mais uma vez Nós cremos Na força No poder da palavra de Deus A temática que nós estamos trabalhando No programa É sobre essa aridez espiritual E eu queria que Pudéssemos entender A luz da palavra Um personagem bíblico Que nos ensina muito A respeito Dessa dimensão Da religiosidade Da aridez espiritual E principalmente Qual a maneira de sair Da aridez espiritual Se você pode acompanhar O texto está em Isaías Capítulo 6 Nós vamos ficar com o personagem Do Antigo Testamento O livro Do profeta Isaías Capítulo 6 A partir do versículo 1 Isaías Capítulo 6 Versículo 1 Diz assim o autor sagrado No ano da morte Do rei Osias Eu vi o Senhor Sentado num trono Muito elevado As franjas do seu manto Enchiam o templo Eu queria que você Prestasse atenção Porque nós precisamos Mergulhar na palavra Porque a palavra Tem poder para curar A palavra tem poder Para levantar E eu quero ir por partes Com esses versos Para que a gente possa Tentar extrair da palavra Um alimento Para a nossa alma Salutar Nesta noite Diz o texto Diz o texto Que na morte Do rei Osias Eu vi o Senhor Sentado num trono Sabe o que é interessante Meu irmão e minha irmã Nós estamos No capítulo 6 Do profeta Isaías E se nós Tivéssemos a curiosidade De folhear E começar A partir do capítulo 1 Isaías Não estava começando O seu ministério Isaías Já tinha Um ministério profético Já era Frutuoso O ministério De Isaías Sabe o que isso quer dizer? Deus não chama Ninguém Que não está fazendo nada Deus tem a capacidade De olhar De garimpar E de olhar Peraí Esse meu filho Essa minha filha Está se lançando Pois eu quero mais dele Isaías já tinha Um ministério Isaías já estava Profetizando Isaías já tinha Um serviço Mas diz o texto Que ele teve Uma nova revelação Quando a gente Caminha com Deus Quando a gente Faz experiências Com Deus Eu preciso Sempre ter o desejo De não se contentar Jamais com o que Eu já vi Você já viu sinais? Você já viu milagres Acontecer? Eu espero E acredito que sim Mas jamais Nós podemos Contentar com aquilo Que já vimos Ou experimentamos De Deus Para que a gente Tenha uma noção De que Para que essa Aridez espiritual Não chegue com toda Força no nosso coração Um dos segredos É jamais se contentar Com aquilo que já vimos A minha alma A sua alma Precisa desejar mais Isaías já tinha Um trabalho Mas Ele teve uma nova Revelação E uma revelação Extraordinária A experiência Que Isaías Faz aqui Nesse capítulo 6 Foi uma experiência Que deu sustentabilidade Para toda a sua vida Ministerial Porque ele fez Uma experiência Com o Deus vivo Nós estamos falando De uma experiência Com o Deus Que pode transformar Realidades Eu não estou falando Preste atenção Eu não estou falando De sentir um arrepio Eu não estou falando De sentir uma emoção Apenas Eu estou falando De uma experiência Com o Deus vivo Que é essa experiência Com o Deus vivo Que faz com que Aquela aridez Que vem Que assola Que quer bater O nosso coração Espera aí Eu não me contentei Com essa experiência E Isaías aqui Tem uma revelação Extraordinária Diz o versículo 2 Os serafins Se mantinham Junto do templo Cada um deles Tinha seis asas Com um par de asas Velavam a face Com o outro Cobriam os pés E com o terceiro Voavam Suas vozes Se revezavam E diziam Santo 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 É o Senhor Deus do Universo A terra inteira Proclamam A sua glória Isaías Já tinha feito Experiências com Deus Mas aqui Ele faz uma nova Experiência Muito mais profunda Do que ele já tinha Experimentado O profeta Isaías Aqui Ele faz uma experiência Que na teologia Nós chamamos De teofania A manifestação Da glória De Deus Uma experiência Que transcende O mundo físico Uma experiência Que transcende O natural Meu querido irmão Minha querida irmã Essa noite Deus quer nos levar A abrir os nossos olhos Para que a gente Entenda Que Deus Quer muito mais Do que apenas O natural Deus quer levar você Deus quer levar a mim A cada um de nós A experiências Sobrenaturais Com o Espírito De Deus Uma experiência Profunda Que é capaz De levantar Qualquer pessoa Que esteja prostrada Isaías Tem uma experiência Ele vê A glória de Deus Ele sente A glória de Deus E aí no verso 4 Vai dizer o autor Assim A este brado As portas Estremeceram Em seus gonzos E a casa Encheu-se de fumo Veja Nós estamos No verso 4 Da Sagrada Escritura Do capítulo 6 De Isaías Nós já vimos Que o primeiro passo É você Não se contentar Com a experiência Que você já teve E agora No versículo 4 Tem dois detalhes Interessantes aqui Que as vezes Passa despercebido Quando a gente Lê a palavra de Deus De uma forma rápida Diz o texto Que os gonzos Que se estremeceram As portas Do templo O limiar Da porta Do templo Tremeu O que que Bíblicamente Isso quer dizer Para mim E para você É preciso As vezes A gente tomar Um chacoalhão De Deus Ao ponto Das nossas Estruturas Nós somos Apegados Eu sou Pai de família Eu sou Casado Há 25 anos Tenho Quatro Filhos Mas eu não sei Se você já Prestou atenção Nós somos Apegados As minhas Coisas É a minha Paróquia É a minha Família É o meu Emprego O meu O meu Há um apego Muito grande As coisas E a gente Vai absorvendo Todos esses Apegos E de vez em quando É bom Deus Dar uma Chacoalhada É necessário Que estremeçam As estruturas Em quem você Tem colocado A sua confiança Nós vamos Nos envolvendo Tanto com as coisas Com o ativismo E muitas vezes Essa aridez Vem desse ativismo E é necessário As vezes a gente Fazer essa experiência Como Isaías fez Eu fico imaginando Gente Eu sou um apaixonado Pela Sagrada Escritura Como teólogo Eu Eu me encanto Com a palavra Ao mergulhar No texto A saborear A palavra Eu levo Tanto a sério A ideia De Ser alimentado Pela palavra Que eu resolvi Fazer nas minhas Redes sociais Eu faço Almoçando Com a palavra Meio dia Quarenta Duas vezes Por semana É o momento Do almoço Onde a gente Para para ouvir A palavra Para ser alimentado E esse alimento Precisa ser tão forte Ao ponto de As vezes a gente Passar por essa Experiência De a nossa Religiosidade De ser colocado Em xeque Eu não sei Talvez você participe De um movimento De uma pastoral Eu participo Da renovação Carismática Católica Há 28 anos Mas as vezes A gente veste Uma A gente tem lá Talvez A blusa Do ministro Da eucaristia Da RCC De tantos movimentos E as vezes A gente vive Apenas de religiosidade A gente está vivendo As vezes Apenas De uma experiência Ainda muito Superficial Isaías Passa por uma Experiência Que é extraordinária Estremeceu A sua religiosidade E a gente Precisa entender Que eu preciso Viver uma espiritualidade Diferente Seguindo a leitura No versículo 5 O profeta Diz assim Ai de mim Gritava eu Estou perdido Porque sou um homem De lábios impuros E habito Também com o povo De lábios impuros Entretanto Meus olhos Viram o rei O senhor Dos exércitos Uma outra dimensão Desse texto É que quando Isaías faz Uma experiência Verdadeira Com Deus Ele vê A sua miséria Ele bate No peito Ele diz Eu sou impuro Eu habito Com gente De lábios impuros Mas preste atenção Deus não mostra O pecado Para que a gente Fique no pecado A outra dimensão Para a gente Sair dessa Alidez espiritual É entender Que quando Deus Te mostra Quando Deus Revela Toda a sua miséria A sua fraqueza Não é para que você Fique nela É para que a partir Daquela revelação Você sinta desejo De viver a santidade De lutar Com todas as suas forças Contra tudo aquilo Que combate Os seus membros Contra tudo aquilo Que combate A tua vida Isaías faz Essa experiência Quantas vezes A gente se depara Com a nossa miséria E ficamos ali Contemplando O nosso pecado Nossa miséria Isaías Ousou Entender Que quando Deus Te mostra O teu pecado Quando você tem Uma experiência Tão profunda Com Deus Que você Eu não sei Se você já passou Por isso De você gritar Como Isaías Meu Deus Mesmo com tanta miséria Com tanto pecado Com tanto erro Eu estou fazendo Uma experiência Viva Com o Deus Santo Que maravilha Mesmo com toda Nossa fraqueza Nós fazemos Uma experiência Para que a gente Entenda Ei meu filho Você com todas As suas misérias Com as suas fraquezas Com as suas limitações Existe um Deus Por você Existe um Deus Que olha para você Com todas as suas misérias As suas fraquezas E diz Vem Vem comigo Porque eu Eu sou a sua força Eu consigo Fazer você andar Isaías faz Essa experiência Que é aí A terceira experiência Nesse texto Mas ainda tem A cereja do bolo Aqui no texto No versículo 6 Diz assim o texto Porém Um dos serafins Voou em minha direção Trazia na mão Uma brasa viva Que tinha tomado Do altar Com uma tenaz Aplicou A minha boca E disse Tendo essa brasa Tocado os teus lábios O teu pecado Foi tirado E a tua falta Apagada Que maravilha Isaías faz Uma experiência De ser tocado Pelo Espírito De ser tocado Pelo Deus Santo Isaías Sente a força O toque de Deus Nos seus lábios Porque Deus Não mostra Apenas o pecado Ele mostra o pecado E fala assim Agora vem cá Que eu vou te mostrar Como você vai sair Dessa situação Isaías faz Isaías faz Essa experiência E diz o versículo 7 Aplicou-me Na minha boca E disse Tendo essa brasa Tocado os teus lábios Teu pecado Foi tirado A tua falta Apagada Aí o verso 8 O autor diz assim Para nós Ouvi então A voz do Senhor Que dizia Quem enviarei eu Quem irá por nós Isaías responde Eis-me aqui Enviai-me A quarta dimensão Para a gente sair De uma Aridez espiritual É entender Que a missão Jamais Eu posso recuar Isaías já tinha Uma compreensão Do que Deus queria Para a vida dele Mas a partir Dessa nova experiência Ampliou a visão De Isaías E Isaías entendeu Que ele precisava Ir além Eu não sei O que você já fez Mas se você Parar E achar Que já está bom O que você já fez Mesmo que você Não esteja sentindo Porque o grande Problema da aridez É esse A pessoa chega Um momento Que ela não sente Deus Ela não sente O amor de Deus Ela reza Mas ela não sente A presença de Deus Mas se ela fez Uma experiência Uma vez Com Deus vivo Mesmo que ela Não sinta mais nada Porque fé Não é sentimento Mesmo que ela Não sinta doçura Aqueles momentos Onde você ora E você sente A presença de Deus Existem experiências Que nós fazemos Que nos marcam Para a vida toda Só para você entender Isaías profetizou Num reinado De quatro reis E não diz Os 60 capítulos De Isaías Que ele teve Uma outra experiência Tão profunda Como essa Só um rei Osias Reinou durante 50 anos E Jeremias E desculpe Isaías Durante todo Esse reinado De quatro reis Ele foi até o fim Testemunhando Que Deus Estava com ele O segredo É não recuar O Salmo 83 Diz O seu vigor Aumenta A medida que avançam Isaías Foi avançando Isaías Avançou E o seu ministério Foi Frutuoso Porque ele Entendeu Que a dimensão De Deus Ela não para Eu não sei Qual é a situação Que você está vivendo Quer sair Da aridez Não recue Continue O Senhor É contigo E você vai ver Os sinais E os milagres Acontecer Eu não vou recuar Eu não vou desistir Eu vou avançar Teu olhar sobre mim Oh Deus Eu irei Aonde tu me enviar Eu serei o teu servo Quero viver Tua palavra Tua vontade Derrama o teu fogo Sobre mim Eu quero viver Uma experiência Profunda contigo Oh Deus Tu me chamastes Para profetizar Eu irei Ao teu encontro Quando me chamares Manda fogo Manda fogo É fogo do céu Sobre mim Eu creio Que tu me chamastes Manda fogo Manda fogo Aumenta Minha experiência Contigo Oh Senhor Eu preciso De ti Eu anseio Por ti Se eu profetizar Será tua vontade Não a minha Eu espero Graças e louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como nós estávamos cantando, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que maravilha esta noite, o nosso encontro com o nosso Deus, na intimidade do nosso coração tão pequeno, tão singelo, mas que é alcançado por este coração misericordioso. A Ti, amado Deus, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa entrega total a Ti, quantos são aqueles que experimentam através deste momento a alegria do encontro. Quantos corações, Senhor Deus, precisam da Tua palavra, precisam da Tua misericórdia. O nosso coração, ele tem sede, Senhor, e nós queremos beber dessa fonte nessa noite. Experimente, filho amado, é preciso às vezes deixar que o Senhor modele o nosso coração, os nossos atos, não é fácil, mas é especial. Às vezes dói, ah, como dói a correção. Quantos de nós precisamos corrigir em cada atitude errada? Não tenhas medo de reconhecer os teus erros, de dar um passo atrás, deixar que o Senhor modele esse vaso de barro que nós somos. Olha quem tu és, aonde estavas tu, e aonde o Senhor te trouxe. Eu gostaria que você entendesse, você é um milagre. Nós somos o milagre. Nós vivemos no mundo, aonde nos acostumamos contigo, amado Deus. O que não temos, pedimos, recebemos e agradecemos. Mas o que nós temos, esquecemos de agradecer. Eu tenho muitos milagres que eu tenho experimentado e experimento a cada dia. Enxergar é um deles. Falar, também. Ouvir, também. Mas, padre, é comum ao homem ouvir, falar, enxergar, caminhar, andar, pular, deitar. Nós só valorizamos aquilo que é comum quando nós perdemos. Esses dias eu escutava uma pregação do padre Léo, do qual ele dizia justamente sobre isso. Se nesse momento eu trouxesse alguém que era paralítico para estar na presença de Jesus e fizesse ele se levantar, todos ficariam admirados, porque aquele que não anda, agora vai andar. Aquele que não enxerga, agora vai enxergar. Aquele que não ouve, agora vai ouvir. Aquele que está nas trevas, agora volta à luz. E o padre dizia, se nós nos admiramos com algo extraordinário que acontece na vida de alguém, até mesmo estranho, que não conhecemos. Ele dizia, este milagre acontece todo instante na sua vida. Você está feliz com alguém que voltou a enxergar? Você enxerga. Comece a perceber que a nossa vida é um milagre, é uma coisa extraordinária. É um milagre eu estar hoje de joelho, é um milagre eu poder estar enxergando Jesus. É um milagre você estar agora, talvez num lugar tão distante. Talvez você esteja num lugar pacato do nosso Brasil, no pequeno vilarejo, numa roça, numa mansão. Talvez você esteja num vagão de um trem. Esteja no seu carro com o celular na mão. É um milagre. É um milagre de Deus. Eu me recordo quantas vezes, Jesus, a gente tinha que ficar com rádios tão simples para sintonizar um jogo de futebol. Eu me recordo que tantas vezes eu tentava sintonizar quando conseguia escutar um pouco daquilo que eu queria ouvir. Acabava o jogo. Partida encerrada. Mas eu me alegrava somente com o ruído que se tornava a voz daquilo que eu queria saber. E hoje, devido a tecnologia, já tem tudo muito rápido. Aquele tempo que você demorava anos e anos para poder adquirir coisas tão difíceis, você hoje adquire com um simples cartão na mão. Você rapidamente já pede a sua refeição e ela chega rápido na sua casa. O Senhor facilitou tudo para nós. O Senhor vai mostrando que aquilo que era difícil para você, quando Deus está, se torna fácil. Nós somos aquela era da tecnologia ultrapassada. Quando nós temos o Senhor, tudo se torna muito mais claro. Sabe por que tem pessoas hoje que demoram muito tempo para alcançar as graças que vêm de ti, amado Deus? Porque fica vivendo o modo antigo da experiência com Deus. Nós queremos atualizar. Nós queremos fazer com que essa experiência de Deus não seja meramente nos encontros extraordinários da nossa vida. Quantos de nós esperamos que o Senhor faça coisas extraordinárias somente nos grandes encontros? Maravilha, os grandes encontros, as 24 horas de adoração, os novenários, tudo aquilo que a TV Evangelizar oferece. Mas aquilo que a TV Evangelizar oferece é para que você entenda que esta presença do Senhor, ele é constante na nossa vida. Que esse mesmo Deus que está presente nesse altar, também está presente no teu coração. Que esse altar represente o coração da tua alma. Que você não é um ser vazio, não é um ser distante, não. Você é um Deus próximo. Tarde, te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro de mim e eu procurava fora de Santo Agostinho. Na sua experiência extraordinária. Talvez você esteja procurando longe dele. Talvez você esteja procurando na droga, na bebida, na prostituição. Ainda você esteja procurando até mesmo no teu trabalho. Quantos são aqueles que estão à procura do extraordinário da vida, dos seus sonhos. E Deus, Ele quer um simples lugar. Dentro do teu coração. Para fazer morada. Um só dia em tua casa. Vale mais do que milhares fora dela, Senhor. Prefiro estar no limiar da tua casa. Do que viver na mansão dos pecadores. Eu prefiro muito mais estar com a consciência tranquila e limpa. Diante daquilo que são os mandamentos de Deus. Do que talvez a conta barratada. De situações. Às vezes até injustas. Eu não sei você, filho amado. Mas esse Deus que está aqui nesse momento está entrando no meu coração de uma forma tão extraordinária. Eu sei que Ele está entrando também nos vilarejos. Nas casas. Nas casas. Da vida de sacerdotes que nos acompanham agora. Na vida de mulheres, de homens, de crianças. Que se ajoelham. Obrigado por esta criança que agora se coloca de joelho diante desta televisão. A brincar. A sorrir. A tocar na tela. Como se quisesse tocar no Senhor. Mas Ele toca. Porque quando você quer estar perto de Deus. O teu desejo já é presença. Quando você tiver aquele desejo de falar. Eu queria tanto estar na presença de Jesus. Você já está. Porque esse sentimento é porque Ele já está tão próximo de você. E Deus Ele é um Deus tão próximo. Tão maravilhoso. Tão perfeito. Que Ele é capaz. De ir nos corações mais vazios. Que essa noite. Você possa dizer. Senhor, eis o vazio da minha alma. Que você possa ser como Madre Teresa de Calcutá. Que passou 13 anos. Dentro da sua biografia. Dizendo. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não queria estar. Porque o vazio. Ele nos afasta. É aquela aridez. Aquela tristeza. A gente não quer estar em muitos lugares da vida. Mas ela aprendeu. Que independentemente do seu sentimento. Ela tinha que estar na presença de Jesus. Mesmo não querendo. Muitas vezes tem que celebrar a missa. Filho amado. Você olha para o padre Carlos. E fala. O padre Carlos celebra a missa com tanto amor. Com tanto carinho. Ele ama tanta adoração. E você fala. É tão fácil para quando nós amamos estar. Não, filho. Tem dias que o nosso desejo como sacerdote. Era ficar naquela cama. Deitar. Descansar um pouquinho mais. Às vezes. Às vezes o meu desejo não era estar adorando. Às vezes o meu desejo era poder estar descansando no sofá. Ou talvez numa praia qualquer. Nem sempre os nossos desejos eles precisam ser cumpridos. Não. Porque a obrigação ela é mais importante. Porque a obrigação ela é mais importante. E às vezes eu acordo e falo. Jesus, vamos para cima. A cama é maravilhosa. O colchão maravilhoso. A coberta nesse frio tão maravilhoso. Ai, mas eu sei que existe algo mais maravilhoso do que essa minha coberta. É preciso que a gente saia daquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Para a gente se encontrar com o melhor de Deus. É bonito isso. Todas as vezes que a gente sai de um lugar que nós achávamos que era bom, maravilhoso. Ai você está com a preguiça danada de ir para a missa. Ai de repente você fala. Ai, eu não queria ir, mas eu vou. Todas as vezes que isso acontece, Deus ele te surpreende. Ai você fala. Imagine se eu não viesse. Talvez você estaria disposto a sair para algum lugar hoje. Você talvez queria agora estar numa lanchonete, num restaurante, fazendo outras coisas, outros convites. Mas de repente você sentiu no seu coração de estar aqui. De se colocar na presença do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, você escolheu a melhor parte. Tantos lugares que eu já estive. Que eu falei, Senhor obrigado por estar aqui e não estar em outro lugar. Eu lembro de Pentecostes. Deus, desse ano, quando eu fiz o encerramento, no dia de Pentecostes. Eu olhei para Jesus, como agora né Pai amado. E disse, obrigado por eu estar na minha paróquia e não estar em Jerusalém. Eu tenho testemunhado isso porque você receber convites bons para ir para Jerusalém, para ir para Israel, tudo pago. É o manjar dos deuses. É uma coisa boa e maravilhosa. Aí Deus falou, o que é mais importante? A sua felicidade ou a felicidade das suas ovelhas? Aí eu falei, Jesus, contigo não te escuto. Que o meu sim seja sim e eu quero ficar e aproveitar e beber. E naquele dia eu falei, Senhor obrigado por ter ficado. E olha, não é porque não aconteceu tragédia, é porque nós somos bem assim né. Às vezes Deus nos liberta. E não porque aí então não aconteceu uma tragédia. Não, não, não é isso não. É bom a gente ser quebrado ao meio. É preciso que a gente às vezes deixe de fazer o que eu gostaria. É isso que imora o amor. Talvez você esteja hoje sendo quebrado. Talvez Deus esteja hoje quebrando você. Para que você morra para a tua vontade. Não é aquilo que tu queres filho. Mas olha para o teu redor. As pessoas que estão ao teu redor. A tua família. Pai, olha para os teus filhos. Filhos, olha para o teu pai. Ora ao teu pai. Ora com o teu pai e com a tua mãe. Eu quero agora apresentar todas as tuas intenções. Assim como as intenções que estão aqui. Aos pés de Jesus. Nós queremos agora apresentar o teu coração. Hoje nós estamos falando de aridez espiritual. Estamos falando daqueles que tiveram de lutar. E lutar sozinho, isso é suicídio. Eu quero dizer, você que está lutando sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Mas eu não tenho ninguém que me entenda. E você tem um Deus maravilhoso que está na tua presença. Que houve o teu coração apresente todas as tuas dores. Foi assim que Madre Teresa de Calcutá. Venceu a aridez. Foi perseverando. Não saindo da presença de Jesus. Lembra que Jesus, Ele sabe e conhece as nossas dores. E que você possa deixar essa inspiração. Deste canto adentrar o teu coração. Que a fagulha do coração de Deus possa irradiar a tua alma. Que este fogo novo possa nascer no teu coração. É a força do Espírito. É a força de Deus. É a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho amado. E se Deus que invade a nossa alma. Deixe este canto penetrar a tua alma. Se você quiser. Ore no Espírito na tua casa. Você tem hoje intimidade. Tens intimidade. Mesmo que você não queira. Mesmo que dentro de você. Aquele vazio está tomando conta. Não se renda a essa depressão. A essa opressão. A essa ansiedade. Não. Não se rendam aos males que estão ao teu redor. Não. Não se acovardes diante da tribulação da tua vida. Eis que me coloco diante de ti como rei. Eis que me coloco diante de ti como pai. Eis que estou aqui filho a tua porta e bato. Eis que me coloco diante da tua santa presença. Adore. Glorifique. Exalte. Este Deus de amor. Vamos juntos glorificar cantando. Porque Deus ele é bom. As minhas mãos se elevam, minha voz te louva. E o meu ser se alegra quando estou em tua presença. E pelo poder do sangue de Jesus. Que todas as nossas enfermidades físicas, espirituais e psíquicas. Sejam alcançadas pela graça de Deus. Muitas pessoas estão dizendo a Jesus. Eu tomo posse dessa graça e dessa bênção. Eu quero ofertar essa aridez. Eu quero ofertar essa depressão. Eu quero ofertar esse medo. Eu quero ofertar essas feridas que carregam no meu coração. Oferte. Louve. Glorifique. Exalte. E que não fique somente agora no programa falando com Deus. Que você possa hoje dormir no espírito. Que você que está com insônia. Possa na hora de se deitar. Glorificar a Deus. Pelo dom dessa tua história. Senhor Deus Todo-Poderoso. Receba. Receba estas pessoas que colocaram as suas intenções durante todo este programa. Obrigado por mais uma experiência especial. Obrigado amado Deus por esse momento de tanto carinho. Obrigado por tua santa presença. Minhas mãos se elevam Senhor. Diante do teu altar. Minhas mãos se elevam Minha voz te louva E o meu ser se alegra Quando estou em tua presença. Senhor Minhas mãos se elevam 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 Minhas mãos